O novo Hospital de Dia de Oncologia já funciona na Unidade Flaviense. A atividade no Hospital de Dia nas novas instalações pretende dar resposta a todos os doentes do foro oncológico, hematológico e paliativo, residentes na área de influência da Unidade Hospitalar de Chaves. A atividade do Centro Oncológico está a crescer e a responder de forma eficaz aos utentes que dela necessitam. E neste contexto, o Centro Hospitalar Trás-Montes e Alto Douro tem vindo a aproximar da população os cuidados de saúde, pretendendo desta forma disponibilizar cuidados atempados, humanizados e diferenciados. É mais próximo, as locações são muito mais curtas, estou aqui a 8 km de Chaves, pela alta tinha que andar 70, a diferença é essa. É importante porque para já é mais perto, estamos mais perto de casa, não passamos tanto tempo, é verdade, nas viagens, e acho que é bem que haja destes serviços em mais quantos lugares próximos de casa. Tinha que fazer viagem de ambulância para Vila Real e agora já não preciso de fazer viagem, porque fica muito mais perto da minha filha, ouvi para o trabalho, traz-me para aqui. Acho que não há diferença, afinal, estava um bocado com receio ao princípio, porque estava habituado à Vila Real, mas é que sinto-me bem, as pessoas estão bem e próximas dos doentes. Os doentes estão bem atendidos, quer a nível humano, quer a nível de estrutura física. Procuramos personalizar, temos o enfermeiro, o gestor de caso, que acompanha o utente desde a chegada ao hospital dia, é feita uma consulta de enfermagem diferenciada, e acompanha o utente quer na consulta, quer durante os tratamentos. Com um investimento de aproximadamente 60 mil euros, foi estimado transferir 40% dos doentes em seguimento na unidade hospitalar de Vila Real. Os residentes nos concelhos de Chaves, Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena e Balpaços passam agora a poder ser seguidos na unidade hospitalar de Chaves. Numa estimativa de cerca de 2.500 doentes ano, o centro hospitalar pretende duplicar este número nos próximos 5 anos. Nós prevemos assistir em regime de hospital dia do centro oncológico na unidade de Chaves, até ao final do ano de 2020, cerca de 2.500 doentes, que de outra forma teriam que se deslocar à unidade de Vila Real. Isto representa, em termos de atividade assistencial, a realização de aproximadamente 6.000 consultas e aproximadamente 3.800 sessões de hospital dia. Na área oncológica, na área do doente oncológico, os tratamentos de radioncologia têm que ser todos feitos na unidade de Vila Real, porque a infraestrutura que é necessária para a realização desse tratamento só existe na unidade de Vila Real. Todos os outros tratamentos, quer quimioterapia simples, quimioterapia complexa, transfusões de sangue, transfusões de plasma, flebotomias, realização de técnicas invasivas, paracenteses, toracocenteses, biópsias, todos esses tipos de tratamentos e abordagens, diagnósticas e terapêuticas, podem e devem aos doentes desta área serem feitos aqui, na unidade hospitalar de Chaves. O Conselho de Administração acredita que esta nova valência, dotada de meios técnicos e humanos qualificados, constitui um marco importante nos cuidados de saúde prestados, melhorando assim os cuidados especializados em regime de proximidade.